O dia 3 de fevereiro foi festejado em dobro para a escola primária completa 3 de fevereiro, por ser o dia dedicado aos heróis moçambicanos e também por mais um aniversário daquela instituição de ensino. Esta festa contou com diversas atividades recreativas, dentre elas os jogos de futebol e voleibol, desfile de modo a valorizar o uniforme escolar, muita música e dança, como as imagens documentam. E por se tratar de uma data comemorativa, procuramos saber dos alunos o que sabiam da mesma. Eu sei que o dia 3 de fevereiro foi o dia em que morreu Eduardo João Mondiane, o dia dos heróis moçambicanos. E por que é especial essa data para a tua escola? É especial porque foi um dia que é o dia da nossa escola, que passou a se chamar 3 de fevereiro em 1977. 3 de fevereiro foi o dia dos heróis moçambicanos. O dia de Samora Machel, Eduardo Mondiane, Jusina Machel, o dia da nossa escola. Eu gosto mais da música, do futebol de salão, do voleibol, outras coisas. Sei que hoje é o dia 3 de fevereiro, é o dia da nossa escola e tem três heróis moçambicanos, que é Eduardo Mondiane, Jusina Machel e só. O dia 3 de fevereiro para mim significa um dia histórico e um dia que sempre vai ser lembrado por o mundo inteiro, que foi o dia que o nosso primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique morreu. E que esse dia aí vai significar que vai ser um dia muito alegre, como está a acontecer hoje, como a nossa escola é a escola 3 de fevereiro. Então a escola 3 de fevereiro organizou para nós um convívio para festejar aquilo que... festejar, como posso dizer, festejar o dia 3 de fevereiro. Para além dos alunos e professores, juntaram-se também a esta festa pais e encarregados de educação. Muito orgulhosa, muito orgulhosa, primeiro porque para elas tem algum significado o feriado. E a ansiedade até parte delas, elas estavam ansiosas, perderam sono porque sabiam que vinha um dia. Para além da data importante, era perceber que a escola delas tem um significado para elas. E que este feriado é também muito importante para elas. Então eu sinto-me muito orgulhosa de vir buscá-las depois de terminar o programa. Infelizmente não pude acompanhar tudo, mas uma parte do programa, isso é muito gratificante para mim. E para elas, sobretudo. Seu nome? Seu nome? Tereza. Tereza, do que estás a gostar aqui da festa da tua escola? De brincar com meus amigos, de dançar, muitas coisas. Já para a diretora desta escola, é importante criar ambientes de lazer entre a direção da escola, pais e alunos, num dia especial como este. Realmente é muita satisfação. Muita satisfação porque, afinal de contas, não é uma data qualquer. É uma data muito especial. Muito especial porque, dizia eu que é uma data em que há alguém que morre para poder libertar este país. Primeiro, ele tem uma função importante porque é a pessoa que consegue unir o povo moçambicano para ter os mesmos ideais. E ele consegue juntar este povo e lutam pela independência. Só que, infelizmente, ele morre e nós é que ficamos a sofrer dessa independência. Estamos aqui a curtir essa independência, como dizem vocês, Jó. Recorda-se que com a morte do primeiro presidente da FRELIMO, Eduardo Chivambo Mondlane, esta escola passou a chamar-se 3 de fevereiro. E aqui, lecionam da primeira a sétima classes. E aqui, lecionam da primeira a sétima classes.